Zé Neves Bró Mano Leque Zé Neves Bró O Blogger da Nete Ray Dins O fone tocava eu não quis atender De pera existência eu tive que atender Era o meu breu o telefone a dizer Que a minha rua acabou de falecer Do que ele diz eu não tava a perceber Se era verdade eu tive que laver Logo que cheguei em casa não vi ela Isso tava a me enlouquecer Fiquei em são sem saber o que fazer De lembrar que não vou ver mais minha mulher De lembrar que não vou ver minha mulher Eu lembro de tudo que a gente viveu Eu lembro do que ontem aconteceu Hoje me dizem que tu faleceu Deixaste-me sozinho hoje não sou mais eu Só de lembrar que tu cá já não estás Só de lembrar que eu não vou te tocar Lágrimas caem Só de lembrar o quanto a gente não tava a conversar Palavras não bastam para me acumar Palavras não bastam para mandar mensagem O Deus porquê? Porquê? Que eu tira a estrela de mim? Se tu sabe se eu adoro e guias em mim Só de pensar nisso já não tô a dormir Que a terra se eu já levo peço 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 Juro por que eu pagaria esse preço O homem vem do povo e do povo voltará O dia até partir primeiro para não sentir a tua dor Tu vai lembrar se eu tenho É por isso eu choro Meus amigos dizem Tenho que se for do tempo passa E eu vou superar Minhas mágoas enxugar Me mudar para outro lugar Sempre que eu entro naquela casa Pensamento é você O nosso espelho que fica na milha O motivo deve ver Que a terra se eu já levo peço 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 Juro por que eu pagaria esse preço Que a terra se eu já levo peço Que a terra se eu já levo peço Que a terra se eu já levo peço Juro por que eu pagaria esse preço Meu Deus por que? Por que? Que tiraste ela de mim? Meu Deus por que? Por que? Que tiraste ela de mim? Que a terra se eu já levo peço Que a terra se eu já levo peço Que a terra se eu já levo peço Juro por que eu pagaria esse preço Obrigado.